Espírito alto e corpo, oferta a Ti, Senhor Com a nossa verdadeira, em uma santa luz Eu tudo a Deus consagro, em Te sofrer no altar Ó, desce por um santo, do céu vento serás Sou Teu, ó Jesus Cristo, Teu sangue me montou Eu quero a Tua graça, pois me Te sempre sou Eu tudo a Deus consagro, em Cristo me voltar Ó, desce por um santo, do céu vento serás Espírito divino, do Pai a promissão Sem medo, a alma pede, a Ti, a santa luz Eu tudo a Deus consagro, em Cristo me voltar Ó, desce por um santo, do céu vento serás Irmãos amados e resgatados Seguir avante e triunfante Combateremos e venceremos O nome santo, do céu vento serás O nome santo, alegre canto Eu fui lavado, santificado Viver perdido, mas sou remido O nome santo, do céu vento serás Irmãos amados, santificado Vivem unidos, vivem unidos Vivem unidos, pois sois remidos Não mais tem medo, o bem fazendo O nome santo, diz Jesus O nome santo, alegre canto Eu fui lavado, santificado Viver perdido, mas sou remido O nome santo, no nome santo, diz Jesus Irmãos amados, purificados Sede valentes e muito prudentes Estais lavados e libertados O nome santo, no nome santo, diz Jesus O nome santo, alegre canto Eu fui lavado, santificado Viver perdido, mas sou remido O nome santo, diz Jesus O nome santo, diz Jesus O nome santo, diz Jesus Seja assim, consagrada a Ti, Senhor, possa sempre Tu por mim, operar o Teu amor, a minha alma lava Salvador, no Teu sangue puro e carmesim, minha vida toma para ser Senhor, Tua para sempre sim, que meus pés somente vão, onde os santos possam vir, numa eternal canção, minha voz te faço ouvir, a minha alma lava Salvador, no Teu sangue puro e carmesim, minha vida toma para ser Senhor, Tua para sempre sim, seja o meu tempo já, consagrada em Teu labor, que meus lábios Jeová, falem só do Teu amor, a minha alma lava Salvador, no Teu sangue puro e carmesim, minha vida toma para ser Senhor, Tua para sempre sim, toma ó Deus o meu querer, faz o Teu a Salvador, hoje, hoje habita, hoje habita no meu ser, enche-me do Teu fervor, a minha alma lava Salvador, no Teu sangue puro e carmesim, minha vida toma para ser Senhor, Tua paz sempre sim Ó, recebe-me, Senhor Quando venho me prostrar A Teus pés, ó Salvador Hoje vem me consagrar A minha alma lava, Salvador No Teu sangue puro carmesim Minha vida toma para ser Senhor Tua paz sempre sim Minha vida toma para ser Senhor Tua paz sempre sim Minha vida toma para ser Senhor Tua paz sempre sim Minha vida toma para ser Senhor Minha vida